O violão Essa música que eu gravei no meu disco é uma letra É uma letra das mais lindas que eu conheço Então, e como a minha filha é apaixonada pela essa letra Que a letra é linda mesmo Então ela vai cantar pra gente Olha isso aí Um dia eu vi numa estrada Um dia eu vi numa estrada Um árvore do caído Não era um tronco qualquer Era madeira de pino E um artesão esculpia O corpo de uma mulher Depois eu vi pela noite O artesão nos caminhos Colhendo raios Botou o seu coração E lhe apertou contra o peito E deu-lhe um nome bonito E assim nasceu o violão Um dia eu vi numa estrada Um dia eu vi numa estrada Era madeira de pino Era madeira de pino E o artesão esculpia O corpo de uma mulher O corpo de uma mulher Depois eu vi pela noite O artesão O artesão nos caminhos Nessa mulher de pino Nessa mulher de madeira Botou o seu coração E lhe apertou contra o peito E deu-lhe um nome bonito E assim nasceu O violão O artesão nos caminhos O artesão nos caminhos